Mãe na palma do amor Quando você chega junto, pego fogo de paixão Me sinto bovinando, uma criança boba em suas mãos Tento resistir, mas tenho lima que me prende a você E eu me rendo Não dá pra segurar a força desse amor Me leva em teus braços, quero teu calor Confesso o mundo mais pra esconder Que eu estou apaixonada Onde estou? Se a boca me beija, me abraça e me beija o amor E o meu coração Me ama toda Que não tem mais muito amor Porque meu coração Se a boca me beija, me abraça e me beija o amor Quando você chega junto, pego fogo de paixão Me sinto dominar como a criança A galera do Paráquio Me rendo Não dá pra segurar a força desse amor Me leva em meus braços pelo teu calor Confesso no mundo mas vai esconder Que eu estou apaixonada Quem sabe como? Minha boca me beija Me abraça e me beija o amor E o meu coração E o meu nome toca E não tem mais volta, amor Porque meu coração Minha boca me beija Me abraça e me beija o amor E o meu coração E o meu nome toca E não tem mais volta, amor Porque meu coração E o meu coração E o meu coração Minha boca me beija Me abraça e me beija o amor E o meu coração E o meu coração E o meu nome toca E não tem mais volta, amor Porque meu coração Dança, amor, dança, amor Uhul! Viva Lisboa! Cadê minha galera do Brasil? Que galera linda! Quem é que gosta de dançar aí? Quem topa daqui a pouquinho dançar com os nossos dançarinos e dançarinas? Quem topa daqui a pouquinho dançarinos e dançarinos e dançarinos e dançarinos ou dançarinos? Obrigado.